Parabéns Eu vou fazendo uma pergunta Pra galera responder Quer ver? Só quem já foi pra Guaí Pegue a mão Tá vendo? Você não é exceção Relaxa o coração Só quem já foi pra Guaí Pegue a mão Tá vendo? Você não é exceção Relaxa o coração Para salvar Relaxa Relaxa povo Pare Olha Cada mesa tem um chifre Pra contar história Aquele batendo na mesa De camisa preta virando no Vi com aquela cerveja Acabou de ganhar um enfeite Pra sua cabeça e a mesa Aquele batendo na mesa Eu vou fazer uma pergunta Pra galera responder Quer ver? Só quem já foi pra Guaí Pegue a mão Tá vendo? Você não é exceção Relaxa o coração Só quem já foi pra Guaí Pegue a mão Tá vendo? Você não é exceção Relaxa o coração Relaxa o coração Relaxa o coração Agora é só vocês Só quem já foi pra Guaí Pegue a mão Tá vendo? Você não é exceção Relaxa o coração Só quem já foi pra Guaí Pegue a mão Tá vendo? Você não é exceção Relaxa o coração 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 E aí